A Prefeitura de Humarama, por meio da Secretaria de Fazenda, realizou o lançamento oficial da Nota Amiga. A iniciativa, exemplo de outros estados, pretende incentivar o consumidor a pedir a nota fiscal e, por meio deste hábito, ser compensado com prêmios. É um programa inovador para Humarama, é uma das primeiras cidades do estado a fazer. Então o prefeito Moacir nos incumbiu de fazer o lançamento desse programa. Nós denominamos ele de Nota Amiga, em razão de que Humarama é a capital da amizade. E Amiga também porque ela te devolve em dinheiro. Ou seja, é um estímulo ao que os cidadãos de Humarama e também de toda a região, de qualquer lugar do Brasil, desde que tenham CPF válido. O programa consiste em assegurar o direito do consumidor e evitar a sonegação de impostos. Para o presidente da CIL, o projeto deve contribuir para que o comércio trabalhe de acordo com a lei. É um direito do consumidor. A nota fiscal geralmente vem acompanhada de uma garantia. Então é interessante que ele requer a nota fiscal. E agora ele ainda pode ganhar prêmios. Então é uma iniciativa boa para o empresário também, porque ele acaba ficando dentro da lei, não correndo nenhum risco de uma sensação depois por não ter emitido a nota fiscal. E vai contribuir para que realmente esse dinheiro do imposto venha a ser utilizado para o desenvolvimento da nossa cidade. É uma iniciativa que ganha o empresário e ganha o consumidor e ganha também o nosso município. O PROCON é um dos parceiros da campanha e destaca que a nota é uma forma de exercitar a cidadania. O PROCON participa dessa campanha, vai financiar a parte dos prêmios com o dinheiro do Fundo Municipal dos Reis Difusos, que é aquele dinheiro oriundo das multas dos fornecedores. Enfim, vai fazendo uma volta agora para premiar o próprio consumidor. Mas efetivamente é o exercício pleno da cidadania. A nota fiscal, quando o consumidor solicita, na verdade ela tem duas vertentes importantes. Uma é o recolhimento de tribus para o município, que enfim, ajuda a bancar esse serviço, enfim, melhorar a qualidade de vida da população. No segundo momento, é aquele documento fundamental para ele exercer o direito dele, tanto na Justiça, bem como no PROCON. Para participar, os interessados devem se cadastrar uma única vez no site da Prefeitura, clicando no selo da campanha. E a partir daí, é só pedir a nota com o número do CPF. São 60 mil reais em prêmios e o primeiro sorteio acontece no dia 15 de julho. Desde que tenha um CPF válido, se cadastre, peça nota fiscal no seu CPF. Com esse cadastro, você já recebe um cupom e está concorrendo, então, no dia 15 de julho, o primeiro sorteio pela Loteria Federal.